Eu tinha medo da escuridão Eu tinha medo de andar sozinho Tinha medo de assombração Tinha até medo de mim Eu tinha medo de andar na rua Tinha medo de olhar pra trás Tinha medo de entrar na sua Tinha até medo de mim Quando paro e penso em tudo que a gente passou Olho para trás e vejo o que restou Me sinto tão bem E agora vejo que todo mal vai passar Já não tenho aquele medo de chorar Não devo a ninguém Pois quem me ama de verdade Vai me aceitar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu quiser ficar Quando paro e penso em tudo que a gente passou Olho para trás e vejo o que restou Me sinto tão bem Me sinto tão bem Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou